Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 17 de dezembro de 2021 com os seguintes destaques. Ontem o Ibovespa subiu na contramão de Wall Street, o que é muito bom. Ficou acima de 108 mil pontos, suportado pelos 107 mil pontos, que foi uma resistência muito grande ao preço e agora é um suporte. E foi muito bom acontecer isso, mostrou que realmente o nosso índice está conseguindo se manter nesse patamar, mesmo na contramão de Wall Street. Nossa bolsa segurou em relação ao Wall Street. Olha aqui, Nikkei 225 caiu 1,79%, Hang Seng 1,21%, Shanghai 1,16%. Futuro de índice agora operando relativamente em baixa, eu acredito que não vai ser tão forte a queda como ontem nas bolsas americanas, mais. E o S500 operando em baixa de 0,16%, e o S30 operando em alta de 0,07%, e o S-Texe Nasdaq operando em alta de 0,59%, em baixa de 0,59%. Eurostox da Europa, uma queda de 1,33% também. Petróleo caindo 1,38% WTI e o Brent 1,45%. No calendário econômico nada de relevante. Fechando, nós estamos num momento muito bom para entrar em ações. Tem rali de Natal, que é comum acontecer isso nos mercados internacionais e por aqui também. Apesar de todo o contexto que não está favorável aqui dentro, a nossa bolsa vem resistindo aos 107 mil pontos, o que reforça a minha tese da onda 3. O mercado internacional ontem caiu, Wall Street, enfim, de uma forma geral, e o Brasil conseguiu fechar no positivo, que foi muito bom isso, para reforçar o otimismo desse movimento. Como eu venho falando aqui, a bolsa ficou lateralizada, quando apareceu o Omicron, ela foi para os 100 mil, isso assustou, e quando passou o susto, está sendo feita uma recuperação, está acontecendo uma recuperação muito interessante. Foi assim quando bateu os 67 mil pontos na pandemia, quando chegou no ápice, depois se recuperou muito rápido, até 131 mil pontos. Pode ser que seja assim agora, que o mercado vai voltar para 125 mil, 131 mil. Vamos torcer para dezembro, nesse rali de Natal acontecer, dar uma estilingada muito boa, para que valorize as nossas ações aqui. Ontem o índice foi bem volátil, para quem operou Prospera no candle, assim, foi muito positivo, foi muito positivo, estava volátil, estava com movimentos dentro da volatilidade direcional e dar uma pontuação que a gente precisa. Foi um dia excepcional de resultado para a gente aqui, para o meu resultado. E vamos que vamos, vamos torcer para fazer uma sexta-feira bem legal. Bons traders a todos, fiquem com Deus. Balança, mercado! Balança! 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 Obrigado.